Vai enquadrar o cara, vai enquadrar o cara, mandou parar, mandou parar Vamos ver que nós somos, vamos ver que nós somos da imprensa Vamos ver, a gente é a imprensa Ao vivo aqui, galera Exatamente, 10h19 Sexta-feira, vocês estão assistindo a perseguição Da polícia aqui Bad boys, bad boys What you gonna do, what you gonna do When you come to, don't make time Esse caminhão é foda Não dá pra derrubar, ó a polícia, meteu a bola Isso, polícia, vamos polícia Ah, derrubou Boa, boa, boa É impressionante, William Bonner Como as coisas acontecem com uma velocidade Estamos aqui direto Tiroteio comendo solto Paramos aqui, vemos uma operação policial acontecendo Em primeira mão aqui, fresquinho Vamos lá, sai do carro, a gente é a imprensa Tirar arma da mão, tá Porque imprensa não pode ter arma Só a nossa Deixa eu perguntar pra polícia ali Oh my god, officer, what happened here? Oh my god Hello Ok, ok, ok We are the press, we are the press Oh, hello, hello, Talbot Hello, Talbot Hello, Talbot Hello, Talbot Ele falou pra sair dessa nu, que nem me Talbot Can I, can I, can I, can I ask what's happening here? I'm the press I'm the press man Sou cara da imprensa I'm the, I work We just have an incident, don't worry about it I'm the cameraman Ok, ok, he's the cameraman, I'm the reporter Can I ask you some questions to the interview? Can I ask you something? Oh, go ahead Ok, Mr. Talbot Are you gay? Oh, oops Wrong answer, wrong answer, wrong answer Mr. Talbot Oh, no Mr. Talbot, what happened here? Why didn't you shoot the guy? I was just trying to work Uh, you know things This guy, you know Hit a thing And, uh And, you know Crash And we're investigating now Full details at 11 Ok Ok, ok, ok Thank you, sir, for your information Cara, você gravou tudo Conseguiu gravar, cara, na tua câmera? Tá gravada, obrigado Bom, vamos, cara Eu vou me arriscar aqui, galera Olha, pessoal Isso aqui é muito perigoso Estamos aqui em primeira mão Na zona de geloteio O caminhão sumiu O caminhão sumiu A polícia fez a operação dele A polícia fez um belo Tira, 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 tira Tira na gente Puta que pariu Corre, meu irmão Abaixa a cabeça, cara É muito perigoso Profissão repórter Direto pra vocês Bota a câmera na mão Bota a câmera na mão Onde que foi isso, cara? Onde que foi essa porra? Onde foi essa porra? Gente Gente, eu não ganho bem o suficiente Eu não ganho bem o suficiente Pra fazer isso não, tá? Eu vou reclamar depois Vou reclamar depois ali na diretoria Não ganho o suficiente Pra fazer isso Eu vejo o movimento ali atrás Será que é um traficante Invadindo o morro? Seria a milícia? É o bad boy Que atirou? Foi o bad boy que atirou? Peraí Foi ele, foi ele Bad boy, put your hands up Put your hands up, bad boy Put your hands up, bad boy Put your hands up right now Put your hands up right now Quem é o bad boy? Já foi, já foi, já foi, já foi Já foi Ok Ah, distribuidor Boa Tu matou ele? Tu matou o cara, velho Tu matou o cara? Ah, meu Deus Tudo bem? Oh, meu Deus A polícia tá aqui do lado, hein Fica ligado, meu irmão Opa, o que que é isso? Quem passou aqui? A polícia passou aqui Não viu nada Vambora daqui, cara Vamos sair descendo o crime Sabe descendo o crime E vambora Olha, cara Olha Cara, eu vou te falar uma coisa Eu vou ter que reivindicar Novo salário, velho Porque a última negociação Que eu tive com o diretor Lá do jornal Ele falou que ia me pagar Cem reais aí Pra fazer o trabalho Pô, aí acho que Cem reais não tá valendo não, cara Cem reais é muito pouco Pra fazer essa cobertura É muito arriscado, velho Eu não seguro mais essa câmera, não Não tá arriscado Pô, cara Que isso, velho Eu tenho três filhos pra cuidar Andarilha tá em casa Me esperando Não posso dar mole isso não Não, não, não E outra coisa Eu tô usando o meu carro ainda Tá maluco Não vou fazer mais isso não Ai, tudo bem Opa, opa Helicóptero Ah, deve ser da concorrência Chegou atrasado, meu irmão Já era Chegou atrasado, rapaz O furo é nosso Ai, meu Deus Filha da mãe Filha da desgraçado Vamos lá Deixa eu consertar o carro aqui Cara, tô com 15 de vida Você tem kit? Tenho, tenho sim Tenho sim Meu Deus do céu Olha, não tô acreditando O que tá acontecendo comigo Tudo que eu queria ser da minha vida Era ser bandido Mas a vida, né Reservou O jornalismo pra gente Então eu tive que acabar Aceitando certas coisas Abrir mão da minha vontade De ser bandido Calma aí, vou te tratar Calma aí, vou te tratar Calma, relaxa Pronto É aqui, ó Na virilha Acho que é virilha Acho que é virilha Tá, calma aí que eu tô Calma aí Tá, tá Tá bom pra você? Melhorou um pouquinho? Tá ótimo Ok Quanto de vida você deu? Bom de fada, hein Ok, beleza Bom, então Cara, não vou nem acreditar, velho Vamos ali pra cavala Preciso parar num bar ali Tomar uma Tomar umas brejas Pra poder passar Aliviar essa tensão aqui, cara Porque Ou melhor Bora abrir esse whisky aqui Que eu peguei na tua casa Abre esse whisky aí Abre esse whisky aí E levar arroz aqui Pra gente comer Enquanto a gente vai Na viagem Pode ser? A polícia tá na região Vamos ficar de boa, cara Estamos aqui Profissão Jornalismo Polícia tá ali na contramão Parece que temos mais um furo Parece que temos mais uma perseguição Sendo reportada É isso mesmo? É um blindado Sendo perseguido pela polícia Confirma Confirma Eu vou pedir aumento, cara É hoje que eu vou ganhar Mais Ah, meu irmão É hoje que eu viro o âncora Do Jornal das Oito Vamos que vamos Liga a câmera aí, meu irmão Tá com bateria ainda? Tem espaço aí na tua memória Da câmera ainda? Vou tomar multa Que se dane Depois a produção paga Vamos de novo Mais uma multa Produção paga Bota o sino, tá? Cadê a perseguição? Tá ali atrás Tá ali atrás A perseguição Calma aí, cara Meu Deus Quanta treta acontecendo No servidor Calma aí, cara Calma aí, calma aí Quem tá gostando Seja bem-vindo Se inscreva Deixa o like Ajuda demais Luke Tu tá Tu tá com a câmera ligada aí, cara? Tiro, 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 tiro Tiro da cidade O carro voou O carro voou O carro Que isso, cara? O carro tá voando Que que é isso, cara? Meu Deus Os aliens Olha os aliens Profissão repórter Vamos, câmera Vamos, câmera Vamos, câmera Caraca Ele Oh, meu Deus Oh, meu Deus Officer O que tá acontecendo aqui, officer? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Officer Cara, eu tento roubar esse hunt, sabia? Oh, meu Deus Mr. Jer Officer Trey É o mesmo policial, cara Tentar roubar isso aqui Será que tenta roubar isso aqui? A arma do cara foi apreendida A arma do cara tá aqui no chão Officer Você é de pé Essa porra pode me matar A qualquer momento Vai Meu Deus Quanto furo jornalístico Acontecendo de uma vez É carro voando Oh, meu Deus Ninja Did you see that thing Flipping around? Oh, meu Deus I saw a car flying Is it? Holy shit Oh, meu Deus, man Now I believe Look at it Look at it Look at it Look at it Oh, meu Deus Oh, meu Deus What's happening here? Holy shit It's flying To the moon Oh, meu Deus Oh, meu Deus Fly me to the moon Ninja Ninja Now I believe in aliens Oh, my God Oh, my God They have some money They have money, man Can you give me money? Can you give me money, please? Any money? One dollar Two dollar Number One real Two real That's real Hey, give me money, man I need money I need money, you know I'm starving here Oh, my God Ok Ok Thank you Tá difícil Tá difícil, cara Esse meu salário de jornalista Não tá dando nada Tem que pedir dinheiro pros criangos Mas tudo bem E a treta continua Vamos em frente Vamos em frente Isso, é difícil Eu entendo Mas é isso É isso que acontece Quando você é um repórter Mal pago Nos servidores do Outis Olha isso Do mundo Outis Você recebe isso aqui E nem dinheiro pra se alimentar Direito você tem Olha aí Tiro na barriga Porrada na cabeça Corte No supercílio Corte na testa Uma tatuagem de bandido Continua Tudo bem É isso aí Só uma informação a mais Tiro na través da minha scholars Tiro na história Tiro na tira Tiro na vida Tiro na Rank Tiro nafelt